Quando eu era pequena, eu fiz alguns anos de ginástica olímpica, né? Eu sempre gostei muito, eu acho muito bonito, quem faz balé, ginastra, gosto muito, né? E eu acho muito legal, é um sonho pessoal, assim, ter a abertura zerada. E aí, eu comecei a fazer recentemente aulas de tecido, e aí ajuda muito, né? E fica muito mais bonito o movimento e tudo. E aí, eu resolvi zerar. Faz uns anos já, né? Que eu tô tentando, tô na luta, mas agora que eu consegui. Graças a você. O principal ponto é que a gente quer zerar e pronto, né? Quer zerar logo. Então, eu acho que a gente acaba se frustrando, né? Porque a gente faz o alongamento, faz uns dias, umas duas, três semanas e não vê muito resultado. Porque não é um processo rápido, né? Então, eu acho que essa frustração acabava me fazendo, tipo, ah, não vou conseguir, sabe? Desistindo, não persistindo naquilo e acreditando, né? E aí, às vezes, por querer zerar mais rápido, a gente acaba forçando mais o alongamento, porque acaba machucando, né? E tudo isso daí. A gente tem que criar um hábito, né? Estar disposta a incluir um hábito na nossa rotina. No começo é meio difícil você manter. Às vezes, eu... Na primeira semana, principalmente, eu fazia uma, e outro dia eu esquecia. Aí, eu coloquei despertador pra tentar focar naquilo, né? Foi um desafio muito bom. Eu fiquei muito contente, né? E hoje, virou um hábito já. Eu não sei como, mas apareceu no meu Instagram. Não sei se alguém que eu sigo compartilhou o seu perfil, né? Aí, eu comecei a acompanhar. Aí, foi numa época que você estava fazendo live. Todo dia, seis de manhã. Não lembro o horário. Seis ou sete da manhã. Aí, eu comecei a acompanhar que você estava passando alongamento. Acho que foi um desafio curto de alguns dias. Não sei se foi isso mesmo. E aí, você passava alguns alongamentos. Três alongamentos, eu acho, que ia fazer zerar. Aí, depois, começou a falar da proposta do T8S. Aí, eu vi, eu pensei um pouco assim, mas eu já comprei direto. Tanto que eu consegui a mentoria, né? Você se exercitar em casa, eu acho que exige da gente uma disciplina muito maior do que você sair de casa pra ir até a academia fazer, né? Não que eu não estivesse botando fé. Mas, eu não achei que seria um resultado tão rápido. Conforme a gente vai vendo o resultado, porque não é aquela zerada de uma vez, né? Ou, algum dia, no outro, eu já, nossa, zerei o espacate. Mas, a gente vai vendo um resultado, né? Cada semana, desce mais um bocadinho, e mais um bocadinho, mais um bocadinho. E, daqui a pouco, você está lá no chão. Então, eu acho que a gente vê essa evolução um pouco rápido. Não tão rápido quanto a gente gostaria, mas, de maneira rápida, motiva, né? Motiva a gente a continuar. Eu diria pra não desistir, né? Eu, assim como várias outras pessoas conseguiram, né? Depende da gente, porque o método do T8S é muito bom, é realmente muito bom. E um pouquinho de comprometimento, né? E tentar se motivar a cada pequena vitória. Acho que isso é muito importante. E não desiste, não, que dá pra todo mundo.